Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, e a crise de refugiados. Estamos aqui na bancada com Duda Teixeira e Diego Braganorte. Diego, quem vê as fotos dos refugiados e imigrantes entrando na Hungria, pela fronteira com a Sérvia, aos montes, aos milhares, todo dia, pensa que a Hungria está com a bola toda, que está todo mundo querendo ir para a Hungria, mas não é bem isso. Não, não é bem isso. A Hungria fica em uma região central da Europa e é uma rota de passagem dos imigrantes que vêm dos Balcãs. Basicamente, segundo a Acnur, agência da ONU de refugiados, basicamente sírios e afegãos, fugindo da guerra, lógico. Então eles passam pela Hungria, mas o destino final geralmente é a Alemanha ou a Suécia, os países escandinavos. Sim, a Alemanha e a Suécia, no caso a Suécia, porque a Suécia tem regras bem flexíveis para receber refugiados, para concessão de asilo, e a Alemanha pela oportunidade de negócio, de trabalho que tem. Exato, tem uma economia forte, eles também têm uma política receptiva de refugiados. A Merkel hoje é uma figura central na Europa, defendendo receber bem os refugiados. Duda, por que a Hungria resolveu fechar a fronteira? Quer dizer, é uma pressão dos outros países da Europa, porque por ser um país limítrofe, quer dizer, dentro do espaço Schengen, que é o espaço dos países que tem a livre circulação de pessoas, por que a Hungria fechou? É por pressão dos outros países ou por iniciativa própria? Existe uma pressão de outros países, mas não tanto em construir o muro, que eles acabaram de fazer, uma cerca, mas mais em aceitar e conceder os pedidos de asilo político, para que os refugiados possam morar na Hungria. E isso é uma pressão que hoje a Alemanha está fazendo para todos os países. A Angela Merkel pede para que todos os países tenham cotas, por exemplo, para aceitar essas pessoas e receber essas pessoas. A questão de subir o muro, eu vejo mais como uma questão interna mesmo. Quer dizer, o Viktor Orban, que é o primeiro-ministro da Hungria, estava com a popularidade... Bom, ele vem de duas eleições onde o partido dele foi bem, mas ele já estava com a popularidade um pouco minguana por umas outras questões de imposto de internet que ele não consegue fazer, corrupção, tem outros problemas na Hungria. E aí, parece que ele viu essa questão migratória, que é uma questão, enfim, muito visível, como uma maneira de ganhar, de retomar a popularidade que ele tinha antes. E tem dado certo. Ou seja, ele levantou um elemento, exacerbou ali, fez tempestade em copo d'água, em torno de um elemento que serve para aglutinar as pessoas, dentro de uma causa nacionalista, digamos assim. Exato. E é interessante notar que na Hungria, alguns anos atrás, eles já tiveram uma campanha contra a população cigana que vive no país. Eles ficam transitando naqueles países do leste europeu, que também foi um elemento xenófobo, que os próprios pessoas ligados ao governo do Orban, ministros, falaram coisas absurdas, os ciganos que são cachorros, são macacos, e não tem lugar na Hungria. E isso agora ele retomou com os refugiados. E curioso porque, na verdade, como a gente falou antes, a Hungria sequer é o destino desejado por esses refugiados e imigrantes. Exato. Tem um número que é de quantos imigrantes, quantas pessoas refugiadas pediram refúgio no país? Esse ano já passaram pela Hungria 140 mil refugiados. Daí em torno de 100 mil entraram com o pedido de asilo, o pedido formal de asilo. Desses 100 mil, apenas 128 foram concedidos. Nada, quase nada. Nada, ou seja, eles não querem mesmo ficar com os refugiados. Eles não querem ficar. E as pessoas muitas vezes pedem refúgio só porque foram paradas por policiais, não é? Porque pela regra do espaço Schengen, o refugiado tem que pedir asilo ou refúgio no país de chegada, no país de entrada. Então eles tentam passar a Hungria toda, atravessar o país sem ser parado, não é? Até chegar na Alemanha ou na Suécia ou em outros países, não é isso? É, é. E o que estava acontecendo essa semana, né? A Hungria tem... Enfim, a quantidade também de imigrantes é tão grande que a Hungria está colocando as pessoas dentro dos trens sem visto, né? Porque realmente não estão dando conta de nada e mandando eles direto para... Despaixando direto para a Alemanha. E teve um episódio, não é, Diego? Muito trágico aí de um caminhão que foi encontrado com vários imigrantes ou refugiados dentro de um... Não, sim. Mortos, né? O que aconteceu ali? Foi algum... Os coiotes deixaram eles lá? O que aconteceu? Exato. Além desse problema dos refugiados enorme, tem também o problema do tráfico de pessoas que são criminosos, que oferecem transporte para os refugiados, transporte ilegal, evidentemente, para chegar no destino final, ou na Alemanha ou nos países escandinavos. E isso... Eles encontraram um caminhão abandonado numa estrada lá na Áustria e daí a polícia desconfiou. Um caminhão frigorífico abandonado, foram lá ver, tinham 71 pessoas mortas, inclusive crianças. Morreram as queificiadas. E foram... Quer dizer, foram abandonados ali? Foram abandonados, foram mortos. O motorista fugiu, não encontraram ele ainda, mas a polícia já está investigando e já vão apertar a fiscalização em cima dessa rede de tráfico de pessoas que atua na Europa. Muito bem. Bom, nós vamos mostrar um vídeo agora que é uma paródia de Guerra nas Estrelas e vamos comentar em seguida. O daquele ali que apareceu por último é o Victor Orbán. Exato. E... É o que eu pude falar, se você quiser vir para o lado negro da força, tem várias habilidades que você pode aprender. E o órgão fala, puxa, mas você... Como é que eu faço para aprender isso, né? Então, é uma brincadeira o que está na internet e... Enfim, já do ano passado, o Barroso, o Zé Manoel Barroso... E olha a América. A América virou o mestre yoga, né? É, e isso um pouco de... Quer dizer, o Orbán, nisso de que ele é cada vez mais autoritário, né? Mais populista, ele está, ao mesmo tempo, se aproximando cada vez mais do Putin, né? O vídeo brinca do lado negro da força, né? É. Agora, é interessante, né, que a gente falar nisso, porque na Europa, assim como no Mercosul, pelo visto, os países estão fechando os olhos para a tal da cláusula democrática, né? Porque a Hungria... A Europa já está com outros problemas, não é, Diego? Como a Grécia e tal, e o Victor Orbán ali não está sendo muito um bom exemplo, mas eles não estão querendo mexer muito também. Por quê? É, a Europa tem uma crise econômica que já vem se arrastando há alguns anos, e agora, porque você vê recente, que acabou de você citar aqui, o caso da Grécia, e o Orbán, ele está indo para uma vertente cada vez mais autoritária. Foi um cara eleito, democraticamente, foi votado, mas ele está cada vez mais indo para o lado do Putin, para o lado negro da força, que brinca aí no vídeo. O Putin como o imperador, e ele como o Anakin, que futuramente o Anakin se transforma no Darth Vader. E é o tipo de discurso que ganha mais adeptos nesse momento, né? Quer dizer, além da crise econômica, você tem essa crise de refugiado, né? E você falou do Mercosul, mas no fundo, essa coisa do lado negro, da brincadeira, esses países todos que acabam se afastando de uma democracia, de direito, né? Com estado de lei e tudo mais, acabam realmente se aproximando desse lado negro do Putin, né? É bem o caso do Viktor Orban. Duda, conta um pouquinho mais sobre o Orban. Quer dizer, como ele surgiu na política da Hungria, enfim, e qual é a relação dele com a Rússia? Bom, ele é um advogado, mas ele aparece forte em 1989, quando ele faz um discurso ali na queda do Muro de Berlim, e ele pede a retirada dos tanques russos da Hungria, o que é uma coisa de muita coragem na época, né? Porque, enfim, a Hungria ainda estava ali sobre a esfera do poder soviético. Mas, enfim, ele depois forma um partido, ele tem uma linha mais de esquerda, depois ele acaba indo mais para a direita, e ele é primeiro-ministro no primeiro momento, em 98 a 2002, se não me engano, e depois, em 2010, o partido dele volta, e aí ele tem um segundo, e depois um terceiro mandato, né? Mas aí, ele já está realmente num lado mais populista, né? E é isso de concentrar poder, ele acontece uma coisa que hoje está muito visível na Rússia, né? Que é essa coisa de um acosto mesmo, uma perseguição à imprensa, né? Às ONGs, né? Essa ideia de que a ONG é sempre um ente a serviço de um Estado, de um outro Estado, né? estrangeiro. Então, ele vai cercando isso, ele reduz o poder da justiça, né? São várias coisas que ele vai fazendo, e começa uma crítica muito forte, né? Dentro da Hungria, a essa concentração de poder, ele, inclusive, uma das brincadeiras é que a gente chama de victator, né? O Victor Dictador. Sim, é. Bom, sobre isso, vamos aproveitar, então, e mostrar um vídeo que mostra justamente um chefe de governo falando que ele é um ditador. vamos mostrar. Tudo aqui é esse moço, esse moço, esse senhor no meio aí. Concentra o primeiro-ministro da Letônia. E pau, pau. Bom, antes de ele dar um tapa na cara do Victor, ele falou para a colega ao lado que lá vem o ditador, não é isso? Lá vem o ditador. E depois ele meteu um tapa no rosto. Afinal, o Victor Urban, como é que a gente pode definir, o pessoal gosta muito de definir os políticos como de esquerda ou de direita, né? Como que seria a definição para esse político? É, enfim, ele usa um pouco, puxa, definição assim fácil, assim, de... É, não é fácil. É, ele mantém essa aparência de democracia, né? Então, talvez ser uma coisa aquele que hoje chamam de autoritarismo eleitoral, né? Você tem a eleição, mas no chefe do governo você tem alguém cada vez mais concentrando o poder, mas ele mantém essa aparência. E no leste europeu você tem um pouco essa figura realmente do cara que depende um pouco do gás natural da Rússia, né? Nega os valores europeus e tudo mais e... E acaba... É que não tem um termo, nem para o sistema de governo novo, né? Mas é um... Mas é uma figura muito autoritária que já deu declarações condenáveis. É. Ele já disse, por exemplo, que ele admira o sistema político chinês, que sabemos que está longe, muito longe de ser uma democracia. Ele já disse também que ele pretende transformar a Hungria num Estado iliberal, seja lá o que for isso, na cabeça dele, mas... É tipo, é uma democracia, mas a gente vai na linha da China, da Turquia, da Rússia, né? Quer dizer, ele está dentro daquele espectro político, né? Em que os extremos se encontram, né? Em que se encontra tanto a extrema-direita francesa ou inglesa quanto a esquerda da Grécia e assim por diante, não é isso? É. Quer dizer, são os políticos anti-Europa, nacionalistas, com discurso anti-americano, estatizantes... E que vão sofrer crítica tanto da direita mais liberal pró-iniciativa privada, né? Empreendedorismo e tal, quanto da esquerda mais liberal também, né? Que é a esquerda que também nega essa coisa mais autoritária, mais de intervencionista, né? Quer dizer, ele vai ter a crítica tanto da esquerda quanto da direita quanto da esquerda, quanto ele vai se aproximar da direita e da esquerda europeia mais nacionalista mais autoritária, Marine Le Pen, Siriza na Grécia. Diego, como é que os países, principalmente a Alemanha, né? O governo da Alemanha e o governo francês reagiram a... Essas cenas de... Pessoas sendo barradas até, às vezes, violentamente na fronteira da Síria com a Hungria? Olha, a Merkel se manifestou e ela passou um pito no cara, claramente. Tem imagem da TV ela falando isso, falando que o que a Hungria está fazendo de construir uma cerca põe em risco o projeto europeu que não é assim que a Europa lida com refugiados historicamente desde depois da Segunda Guerra Mundial. Já a França não foi o Holândio que falou mas quem falou foi o Manuel Valls que é o primeiro ministro francês. Ele também criticou a atitude da Hungria falou que o que está acontecendo lá não é o padrão europeu de tratamento de refugiados e eles estão cobrando uma solução um tratamento mais humanitário. Quer dizer, não é uma pressão... Isso responde a minha pergunta inicial, né? Não foi a pressão europeia que lhe foi eles a esse tratamento, né? E qual é a solução que a Merkel apresentou? A Merkel ela defende um sistema de cotas baseado no tamanho do país na população na economia tem um cálculo meio complexo mas é basicamente os países mais ricos da Europa receberiam mais e tem alguns países lá na Europa que são contra o sistema de cotas entre eles a Hungria, claro que já manifestou isso a Letônia, a Estônia e o principal o peso pesado que é um país importante da Europa é a Grã-Bretanha e eles vão ter que resolver isso ter uma reunião marcada porque isso é uma promessa de campanha do Cameron ele disse que ia restringir a imigração não está fazendo nenhum não está cometendo nenhum desatino ele está cumprindo uma promessa exato e tem uma reunião marcada em Bruxelas de todos os ministros de relações exteriores da Europa que eles vão ter que sentar e conversar e resolver tentar chegar numa situação uma solução bom nós vamos mostrar agora algumas das fotos das pessoas tentando chegar até a fronteira da Hungria e chegar no espaço Schengen que é esse espaço de circulação de pessoas na Europa enquanto isso enquanto passam as fotos vou pedir para o Diego explicar a diferença entre imigrantes e refugiados ok Diego tem uma distinção importante que muitas pessoas confundem o status de imigrante e refugiado imigrante é basicamente quem muda de país em condições de melhores de um melhor emprego de mais segurança é quem muda de um país para outro refugiado é quem muda de país forçado quem está numa situação de risco geralmente é por guerra civil ou guerra de guerra tradicional no caso dos sírios a gente sabe eles são refugiados eles estão fugindo de uma guerra civil o mesmo exemplo vale para o Afeganistão os afegãos estão fugindo de uma guerra e os eritreus também a eritreia é um regime extremamente rígido chamam até de a Coreia do Norte da África e também tem essa fuga porque é um regime extremamente opressor muito bem agora tem outras rotas né Diego para entrar na Europa que estão sendo exploradas já existia a rota mais comum no ano passado que já nos anos anteriores já foi explorada que é a rota do Mediterrâneo e que é perigosíssima e que agora está sendo controlada na Líbia que é o principal ponto de saída pelo Estado Islâmico pelos guerrilheiros desse grupo terrorista que agora então tem também o tráfico humano como uma de suas fontes de financiamento essa rota pela Turquia Grécia e Balcãs mas tem outras também o que mais tem surgido aí eles descobriram recentemente eu li essa notícia hoje inclusive que uns sírios entraram ali pela Turquia foram caminhando passaram pelos Balcãs entraram na Rússia e entraram na Europa através da fronteira Rússia com a Noruega ou seja foram até o norte foram até o norte enfrentando o frio enfrentando adversidades terríveis climáticas mas conseguiram era um grupo de mais ou menos 150 pessoas não é um número muito significativo mas ainda assim eles conseguiram e já é uma rota quer dizer é uma maneira de chegar diretamente aos países escandinavos que é um dos principais destinos desses refugiados isso mostra o que Duda? que essa crise está longe de acabar? está longe de acabar porque a razão dela existir continua existindo que é esses conflitos esses regimes opressores e tudo mais essas pessoas não têm opção então por isso que vai até entra na Noruega lá por cima porque eles não podem voltar para casa não tem isso e o que a gente está vendo além dessa rota também essa dos Balcãs está crescendo muito agora porque a Líbia que era a maior rota até então que era pegar um barco na Líbia e chegar na Itália a Líbia está completamente numa guerra muito pior está muito arriscado cruzar pela Líbia só para explicar na Líbia existe depois da guerra civil na Líbia que derrubou o ditador uma marca daf agora o país está dividido existe um governo reconhecido internacionalmente metade do país na outra metade do país outros grupos armados que não são reconhecidos mas que tem um governo paralelo e dentro disso ainda tem a ascensão do islamismo radical o estado islâmico o estado islâmico e outros grupos radicais então se tornou muito perigoso mesmo fazer essa rota além do perigo natural de você cruzar o Mediterrâneo em barcos precários e assim por diante tudo é só para terminar e Diego também se quiser fazer algum comentário qual é a situação econômica da Hungria que é esse país que está no cerne dessa crise refugiada a Hungria ela está crescendo quando você sempre pergunta isso eu lembro da situação do Brasil a gente não pode mais comparar nada com o Brasil tem como falar da situação dos países mas a Hungria cresce 2,5 2,7 esse ano cresceu 3,6 ano passado então tem um crescimento econômico bom inflação não tem está 1% é muito baixo desemprego desemprego está em 7% um índice bom mas o Brasil está com 8% já não está perfeito mas ainda é um país que tem uma pobreza muito grande um terço mais ou menos da população está abaixo da linha da pobreza então e eles têm esse problema você citou a questão dos ciganos quer dizer a área rural os ciganos continuam ainda numa situação muito ruim Diego você tem algum comentário sobre isso? a Hungria a Polônia desses países do leste europeu se a gente for ver o que se deu melhor economicamente eles conseguiram crescer criaram instituições fortes a Hungria ela estava trilhando esse caminho até a chegada do nosso amigo Victor Urban é assim apesar de eles falarem deles terem esse discurso de aproximação com a Rússia e tal não há dúvida de que a Hungria se beneficiou com a entrada na União Europeia sem dúvida a Europa inclusive ela dá ajuda para melhorar a competitividade da Hungria só que a Hungria ela entra mais ou menos que nem a Ucrânia ela entra num jogo dividido entre a Europa e a Rússia a Rússia parece que é quem está ganhando no caso da Hungria está levando para o lado dela o lado negro da força o lado negro da força muito bem obrigado Duda obrigado Diego este foi o Mundo Livre toda terça-feira em TV até breve o Mundo Livre